Olá meus amores, pra quem não me conhece me chama Roberta e esse é meu canal aqui no Youtube Gente, como vocês leram aí no título, hoje eu vou mostrar a reforma que a gente tá fazendo no quarto da Sofia Tá, que a gente, é, vamos sair dessa casa, né, e vamos voltar pra outra casa de novo Depois em um outro vídeo eu explico, em um outro vídeo eu explico direitinho pra vocês o porquê a gente vai voltar pra lá, tá Mas hoje eu vou mostrar pra vocês, é, a gente, reformando, né, que a gente vai amassar, vai pintar, vai fazer tudo direitinho, tá Aos pouquinhos a gente vai arrumar a casa do jeito que a gente quer, pra deixar tudo direitinho pra gente, né Enfim, então eu espero que vocês acompanhem esse vídeo Tchau 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 Então é isso, gente, como vocês viram o vídeo, né, foi bem curtinho, foi mais só como mostrar como que a gente pintou aqui o quarto da Sofia Mas enfim, agora vai entrar também a parte de decoração Do quarto dela Que a gente vai comprar as coisinhas pro quarto dela Enfim Então Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou mostrar aqui pra vocês o quarto dela como ficou Só não reparem na bagunça Que tem que passar pra ela É porque a gente ainda tá na fase de mudança A gente tá organizando tudo Enfim, mas eu vou mostrar aqui pra vocês Então é isso, meus amores Espero muito que tenham gostado Esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo que achou E de se inscrever no canal Então é isso, meus amores Super beijo e até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau